Os incêndios que devastaram o concelho de Gondomar, no Porto, consumiram cerca de 3 mil hectares de terreno e os prejuízos já ultrapassam os 10 milhões de euros. As autoridades estão a investigar as causas, mas tudo aponta para fogo posto. Em Gondomar, no distrito do Porto, os incêndios da semana passada destruíram quase 3 mil hectares, o que corresponde a 18% da área do concelho. Estima-se que os prejuízos já ultrapassem os 10 milhões de euros, com danos em florestas, zonas agrícolas e propriedades privadas. Os incêndios começaram na segunda-feira e só foram controlados na quinta. As chamas devastaram as zonas de Medas, Juvin, Jancido e Melres, no concelho de Gondomar. Para já, o presidente da Câmara, Marco Martins, avançou à lusa que os prejuízos superam os 10 milhões de euros, um valor que ainda pode aumentar com o relatório final, previsto para a próxima semana. O Autarca assinalou que, com a exceção de uma oficina, onde arderam cerca de 22 carros na Foz do Sousa e de uma casa de madeira em Melres, houve danos apenas em zonas de apoio de casas em Alfaias. As equipas de investigação acreditam que o fogo pode ter sido ateado de forma criminosa, dada a forma como várias ignições surgiram. As autoridades alertam agora que, com a chegada da chuva nos próximos dias, pode ocorrer deslizamentos nas áreas afetadas pelo fogo, nomeadamente junto às estradas e habitações. Entre os dias 15 e 19, mais de 124 mil hectares foram consumidos pelas chamas e já morreram nove pessoas devido aos fogos.